Começando mais uma live especial aqui da nossa série de lives sobre empatia em tempos de crise. Hoje eu vou conversar com uma... sempre, né? Os convidados são muito especiais, mas hoje eu vou conversar com a Marisca, do Núcleo Singular, que é... a apresentação dela é a arte de tornar o visível e invisível. Sandra, bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Vamos ver se esse fone aqui tá funcionando. Tá? Então tá bom. Núcleo Singular, Marisca, bem-vinda. Agora eu vou transmitir com a Marisca, pra gente já dividir a tela aqui. Oba! Aguardando o Núcleo Singular. Oba! Oi! Tudo bom? Tudo. Bem-vinda. Tá boa a transmissão? O som tá bom? Eu te escuto. Ah, tá ótimo. Também tô aqui no... Por hora tá ótimo. Também tô aqui no fone. Tava começando a sua apresentação aqui, que é genial, né? Vou compartilhar aqui o que você me passou. A arte de tornar visível e invisível. E aí, como é que a Marisca se apresenta, né? Uma parte de mim já foi atriz, outra designer. Outra já fotografou e outra, por um bom tempo, criou e dirigiu filmes. Campanhas e estratégias. Hoje, todas elas desenvolvem soluções de comunicação e conteúdo. Meu talento é receber, multiplicar e distribuir o seu. Fabrico ideias. Adepta da prática do silêncio, dedicada ao autoconhecimento e entusiasta da expansão da consciência. Olha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tudo que a gente precisa nesse momento de crise, não é? Aí tem que considerar que eu trabalho com comunicação, então a minha comunicação tem um talento na comunicação. É só simples. Autoconhecimento. Até tornar visível e invisível. Que eu achei que o mundo ficou muito chato quando a gente diz que é só médico, psicólogo. Que a gente merece ter uma identificação mais perto da nossa identidade. Então, por isso, eu fui criando essa composição de como se apresentar. Muito mais criativa. E eu posso, nosso encontro, nossa conexão foi por esse apoio que você e a Marcela, do Núcleo Singular, me deram para conseguir comunicar um pouco tudo o que eu faço. Porque eu falava até hoje, com outro post do Instagram, uma pessoa falando, ah, eu não me encaixo na área acadêmica, não me encaixo na área corporativa. Por um lado, eles acham que eu sou muito acadêmica, no outro, acham que eu sou... Quando a gente tem essas múltiplas funções e facilidades, talentos, a gente não se encaixa bem nas caixas pré-definidas. E daí, como é que a gente explica tudo isso? E aí, vocês me ajudaram a chegar nesse ponto de encontro, que é o que mais resume o que eu faço, que eu sempre fiz a vida toda. É, porque essa é a brincadeira, vamos dizer assim. Essa é a história, né? A singularidade é uma coisa que você já fez, você faz sempre. Claro que tem maneiras de dizer. E aí, quando você está mais apropriado do que você faz, um nome rótulo é difícil de caber. Você fala, Maru, você é professora. Ponto. O professor, ele é muito verdade. O ponto, não. É verdade. Você entende? Tem uma coisa que é... Então, a mesma coisa, por que a gente cabe? A gente nunca vai caber, mas a gente não cabe nas coisas, não porque a gente não é adequado, mas é porque a gente é mais. Então, nunca vai caber. É sobre estar integrada, sobre estar junto, sobre incluir tudo, né? Eu fico brincando. Então, vou trazer a história do tornar visível e invisível, para as pessoas não acharem que eu sou mística. Faço isso. É, não, é muito simples. Eu trago um pouco da conexão que é a história da gente. A história da gente traz a gente até aqui, né? Então, tem um período da infância cujo... Fomos treinados, como diz a nossa prática no núcleo de circulação. Viveu um treinamento. A gente olha para a infância pelo ponto de vista daquilo que me formou, que me forjou. E, na verdade, como é que eu respondia a esses desafios que a minha infância trouxe? Então, a minha infância é um workshop, uma série de eventos, pessoas, desafios. Como eu respondi a todos eles? Quando eu olho para lá e descubro como eu respondi a todos eles, como eu me comportei, como eu reagi, né? O que saiu de mim espontaneamente? O que saiu de mim de primeira? Cada criança escolhe um jeito. Às vezes, é o mesmo tipo de pressão, né? Eu tenho um pai que faz pressão em duas crianças diferentes e cada uma vai para dentro, para fora, cada um dá o seu jeito. Como é que foi o seu jeito? Porque tem algo ali, naquilo que você fazia, como você responde, que é como você responde ao mundo. E que se você descobre isso, se descobre essa inteligência por trás, o quê? Porque como você responde ao mundo não é sempre reação. Tem muitas belezas ali dentro, tem várias coisas. É que nós utilizamos para resolver problemas, nos salvar, criar maneiras de ser amado na infância. Nas suas feridas, todo o autoconhecimento, quem já sabe, entra e vai descobrir qual é. Mas no núcleo singular, a busca da singularidade é como é que você se safou e chegou até aqui. Tinha algo que você fez, algo dentro. O mundo interno, o seu objetivo é objetivo. É externo. E se você estudar o ecossistema, se você estudar ali como era essa infância, o que é e o que você fazia, se traçar um paralelo com o hoje, você vai descobrir que tem uma conexão direta. Que tem algo que você faz desde lá e que você segue fazendo. E quando você faz, você está confortável. Porque, entenda, eu vivi uma infância que me preparou para coisas. Eu estou com elas, mesmo que sejam coisas difíceis. Estou lidando com elas hoje, elas são coisas comuns. Eu consigo lidar, eu fui treinada. Então, tem gente que foi treinado, por exemplo, eu. Vou fazer este exemplo. Eu cresci, eu cheguei no mundo, eu nasci com muitos graus de hipermetropia. Com sete graus, quase cega. Só que custava perceber. Lá para os meus quatro anos. Imagina que até os quatro anos, eu não tinha uma visão clara e eu não sabia que isso não era ter uma visão clara. Eu tinha o meu mundo próprio, o meu jeito de ver próprio. E eu percebo que, desde então, eu desenvolvi uma habilidade. Ou eu respondi com uma habilidade a essa dificuldade, que era perceber. Para além do que eu via. Então, eu comecei a ler o campo, vamos dizer assim. O mix de sentimentos, emoções, pensamentos, intenções, informações, conversas, falas, atitudes. A ler, é perceber o campo mais aberto, porque eu não tinha clareza do que eu estava vendo. O que eu via era nebuloso. Então, eu tinha que desenvolver outras formas de checar, de me relacionar com o mundo. Isso me desenvolveu uma habilidade muito. Eu sou muito perceptiva. Eu consigo integrar partes, porque eu consigo considerar isso que não está sendo visto. Que não está os olhos de todo mundo. Porque eu não tinha esses olhos tão... Então, quando eu cresço, eu percebo que isso tem muito a ver com o que eu faço. É uma habilidade interna. E que se eu me construo, eu crio uma vida que eu posso ir ser eu, essa. Que eu possa trabalhar com isso, colocar isso a serviço. Eu estou no meu lugar mais relaxado. Porque eu faço isso desde sempre. Eu faço isso sem querer. Eu só faço isso. Se eu tirar as lentes hoje, eu tenho 7 graus. Claro que isso tem muitas limitações físicas. Mas isso me forjou. Forjou uma... Eu respondi de uma maneira que eu percebo que é o que eu faço em todos os lugares. Eu tenho um jeito mais intuitivo. Eu consigo... Uma das coisas que o núcleo singular traz forte, que é te pedir, te lembrar. Você vai lembrar das suas sessões de ficar em contato com o seu campo intuitivo. Para onde vai sua intuição? O que você está observando que o outro não? Você está diante de uma situação, o que te puxa o interesse? Porque esse mundo interno, quanto mais a gente conhece ele? Olhando para essa singularidade, Marô. Esse jeitinho único que a gente faz as coisas. Seu jeito íntimo mesmo. Como você resolve as coisas internas. Se você puder resolver as coisas externas, do mesmo jeito que você resolve as internas. Ou com a mesma liberdade mesmo, você tem que fazer concessões. Tem encontros. Mas sabendo de onde você vem, qual é o seu ponto. Você está no centro. Você sabe qual é o seu ponto. E aí você está pronto para fazer concessões, se você quiser. Para interagir coletivamente. Mas a partir de quem você não está perdendo espaço. Você está indo com você mesma. Eu preciso garantir que tudo o que eu faço, eu posso exercer esse talento. Esse conjunto de talentos. Se eu fizer isso, eu estou feliz. Se eu não fizer, certamente eu vou ficar o pobre. Porque a prosperidade é uma coisa que está... A gente sempre fala disso, né? Propósito. Uma das coisas que a gente percebe é que a prosperidade, ela está conectada a esse relaxamento, a esse prazer de fazer o que faz. E a gente só tem prazer e relaxamento de fazer o que faz quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que é exclusivo, né? Do jeito, o seu jeitinho. O jeitinho marô de fazer, o jeitinho marô de olhar, as soluções marô, né? Como é que ela conjuga as ferramentas. Isso é muito exclusivo para a gente... A gente se perdeu nos cópulos, você entende? Sim. Nos papéis. Os papéis ficam só uma parte, né? Só aquele pedaço, mas você é muito mais, né? E você pode utilizar os papéis, se você quiser. Pode, quando eu quiser. Mas você está tranquilona. Não está te faltando nada. Você sabe, você usa ele como veículo de comunicação. Sim. Você informa o outro e ele vai entender. Para facilitar, né? Essa comunicação. A gente que trabalha com facilitação de diálogo, é isso. Tudo bem. Se aqui encaixa mais o professor, cabe. Se aqui encaixa qualquer outro que seja, o facilitador de diálogo e tal, aí cabe. Agora, como essas... E agora, trazendo para o nosso momento que a gente está vivendo de crise, de desafio, como é que essas habilidades, isso é tão incrível, né? Que esse núcleo singular é o que vai nos permitir superar esses desafios, lidar com essa crise toda. É, se a gente entender que a gente deu o nome de núcleo singular para o trabalho, mas, assim, singularidade, essa coisa mais autêntica, esse lugar, ele, vamos dizer, que é como se fosse um ponto íntimo de firmeza. Conhecer você mesmo te dá muita segurança. Sabe, conhecer que armas você tem, você vai pintar melhor. Conhecer que tintas e pincéis você tem, você vai pintar melhor. Então, conhecer qual é o seu jeito de fazer vai te ajudar a atravessar várias confusões. Então, no mundo de agora, por exemplo, que a gente está vivendo, muitas pessoas estão vivendo crises sobre os papéis. Os papéis misturaram. Marô, por exemplo, qual a diferença entre o meu eu profissional e o meu eu pessoal? Está todo mundo na sala de casa. Todo mundo junto aqui. A mãe... Nas cinco, todos. A mãe e a gestora e a facilitadora estão tendo que viver no mesmo lugar. Elas nunca viveram em outro. Não. Essa é a verdade, mas a gente tem um mundo... É uma casa comum, né? Onde os papéis, né? A quarentena, a pandemia, ela está desabando um monte de papéis. E aí, quem está identificado com os papéis, eu sou isso, eu sou aquilo, está encontrando vazios, porque eu tenho medo, então, se eu sou professora e posso ser demitida, eu sou professora e só sou professora. Agora, se eu consigo descobrir o que está por trás do meu ensino, eu tenho condições de criar muitas coisas para entregar para o mundo e gerar renda, e gerar atuação, e gerar ação, e gerar troca. Agora, se eu só sou professora, eu dependo de uma escola, de um aluno, eu dependo desta fórmula. Sim, a forma. Se eu não sou só o nome, se eu não sou só esse jeito que a sociedade... Eu estou mais ampla que isso, eu sou a pessoa que ensina por trás, eu sou essa que encontra o aluno. Tem muitas... Cada um vai ter o seu, aquilo que motiva. Eu crio produtos, eu estou mais criativa. E o que vai salvar a gente em tempos de crise? A criatividade. A capacidade de ser criativo. E a singularidade, vamos dizer, que é como se, assim, as minhas canetinhas. Então, eu vou pintar com as minhas canetinhas. Faz parte da criatividade você poder usar os seus instrumentos todos para dar passagem para essa inspiração, para essa sabedoria, para esse conhecimento, para essa intuição, para esse insight. Então, conectar você a esse trabalho no mundo. Por exemplo, outras coisas, né? O medo, o medo, então, promove a gente... Muita gente com medo de ser demitida e ficar sem dinheiro. Então, o contato com a singularidade traz poder e criatividade. Criatividade é o estado de consciência, aonde você gera soluções e não problema. Então, o problema está num estado de consciência, a criatividade está num estado acima. Você gera soluções, você vê coisas que você não veria. E aí você se reinventa, que é uma outra coisa, né? Aqui o núcleo... A gente trabalha a singularidade, não poderia ser sem autoconhecimento. Posicionamento autêntico. A gente não poderia falar de comunicação autêntica sem falar de autoconhecimento. Então, não é terapia, mas é terapêutico. Conhecer, caminhar, encontrar o jeito de trabalhar. E cada dia que passa, misturar esse eu que trabalha, desse eu que vive, né? Então, viver o trabalho, trabalhar a vida. Esse lugar onde não tem diferença. Só a minha alma dando tudo a todo momento. A minha alma entregando o que sabe. Minha criança, minhas ferramentas, meu talento, minhas experiências, meus cursos, meu olhar. Com tudo isso, andando no mundo. Então, não tem por que ser uma coisa só. É exclusivo. É exclusivo. É único. E todo mundo é assim. Então, é uma coisa especial, mas todo mundo é assim. Não é nada que te diferencia mais do que o outro. Não, quer dizer, a gente brinca que todo mundo é maravilhoso, especial, único e nada demais ao mesmo tempo. Isso. Isso é bacana, né? Porque todo mundo é. Todo mundo tem. Todo mundo encontra. Nesses tempos, Marisca, de Instagram, de que é a foto, é o vídeo, é a câmera. Eu estava lendo um artigo outro dia aqui falando. Por que a gente fica tão cansado com as reuniões no Zoom, por exemplo, virtuais? Porque é como se eu tivesse um palco, né? Sim. Eu estou preocupada se ninguém vai entrar, se o fone está, se o meu cenário aqui está bom, se eu passei um batom e tal, porque eu estou aqui nessa exposição. E nas interações ao vivo, próximas do nosso dia a dia, que a gente costumava ter, não tinha isso, né? Eu levantava, tomava um café, claro. Me arrumava para a reunião. Mas diferente nesse nível de exposição da câmera, né? E tem uma coisa também, Maru, que eu sinto que é esse lugar jogou a gente para dentro, né? Claro que a pandemia fechou. A gente foi, o mundo presencial físico recolheu e o mundo virtual expandiu. Explodiu. E tem uma coisa que o mundo virtual, ele ignora. Ele existe ignorando o corpo. Ah, sim. Fica todo mundo na mente. É só daqui para cima, né? É isso. É só o ângulo que eu quero. Eu estou aqui com a bermuda da ginástica, eu fiz caminhada, mas a blusa eu mudei, né? Então tá bom. Por que a gente está cansado? Porque a gente não está usando o corpo, não está deixando a energia fluir. Tem vários trabalhos desse mundo aí dizendo vai meditar, vai fazer yoga, vai esticar seu corpo, se alonga, volta. Porque a gente precisa aprender a viver o mundo digital mesmo. Precisa aprender a viver em recolhimento. Quem medita um pouquinho, quem pratica silêncio, sabe que sentar com a coluna assim, fechar seus olhos, a 10 minutos que você ir em silêncio, é uma prática que você cultiva. Porque o corpo precisa desse silêncio para não ter dor, para não ter... E você precisa se alongar, você precisa. Então o mundo digital também colocou a gente para as ideias. Tem ideias, mas é muito doido isso, né? Ficou uma coisa, você está mais íntimo de você agora, do seu corpo, você tem que cuidar dele. Você não está distraído também, caminhando para a cafeteria, aproveitando e fazendo um exercício. Você está bem perto de você. Encontrando outras pessoas, falando, conversando. E expandido como no mundo virtual. Porque o mundo virtual é o lugar do posicionamento, né? Então o núcleo, quando ajuda a pessoa a fazer isso que é singular, encontrar isso, Por ter encontrado isso, por ter encontrado o que é autêntico, a gente entende que é a melhor maneira de posicionar. Você conta onde você está. É verdade. Seu posicionamento. Então, nas redes sociais, é o lugar onde você vai falar disso. Onde você talvez vá expressar. Ou agora, agora então, é 100%. Porque não vai dar para ser ao vivo. E é um lugar que é realmente mais expandido. A gente pode curtir e criar e trocar. A gente pode, no sentido de, está disponível, olha que ferramenta incrível. Mas a gente pode ser sugado por várias coisas nas suas interações. E você levantou um ponto muito legal. Tem a câmera e tem o outro, comentário do outro, gravado, registrado, texto, isso. São muitos níveis de interação onde a gente não está preparando para as máscaras. A gente não está preparada. Uma coisa, como a gente usa a comunicação como via, para trabalhar, para encontrar essa singularidade e poder expressar ela. A gente tromba com muitas resistências nesse caminho. Então, quem grava vídeo, quem não grava, quem consegue escrever, quem não consegue. E aí, a gente vai percebendo que tem esses eus que vão falando também na câmera. Que é como a gente acha correto estar aqui. E isso gera tensão. Então, se você está espontâneo e está tranquilo, você está relaxado, você não tem expectativa do outro. Eu sou o que eu sou e eu sou o que eu posso dar. Não tenho errar e acertar. Eu me sento com mais conforto, estou aqui tranquila. É diferente de eu estar cumprindo um papel. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Quando eu estou cumprindo um papel e fazendo uma reunião no Zoom de uma empresa mais cartesiana, não pode ter criança. Barulho de criança. E eu estou dentro do quarto trancado. E aí, as mães estão... E eu estou vivendo uma situação que não pode casar com a situação do Zoom. Por que que não pode? Se a vida... Você está entendendo? A vida é isso, né? Se a gente não pode cumprir um papel. Eu querendo o seu papel. E aí não está cabendo. E eu sinto que a quarentena, nessa crise, fez isso um pouco. Ele pagunçou os papéis. Por isso a singularidade como um ponto de força. Porque a singularidade retira os papéis e te deixa livre para as formas. Você sabe o que você é, como você faz, mas de diferentes maneiras. Então, o papel tem a finalidade só de trocar com o mundo. Você pode usar papéis para poder expressar a sua singularidade. Mas não está presa, né? Não está presa, né? Eu posso ter várias formas aí, né? Isso. E que você falou também para os posts, né? Quando que eu posso... E com certeza isso funciona mesmo. Quanto mais autêntico o meu post, que eu conecto várias coisas, né? Dessa semana foi a oração de São Francisco, que eu peguei de um outro. Claro, um vídeo, já que foi um repost. Mas que eu consegui conectar com tudo que eu estava vivendo ali, que o mundo está vivendo. E tem mais visualização e engajamento e tal. Porque é o momento ali. Eu estou falando daquilo que precisa falar realmente. E com muita verdade. Marô, a gente fala de posicionamento. Posicionamento é tido como uma coisa de comunicação. Mas a verdade é que... E com comunicação a gente busca agência de marketing, busca melhor estratégia. Não tem melhor estratégia que não é verdade. Só que quando a gente quer melhorar a pílula para poder caber, vender... Ou seja, eu estou pensando no resultado. E não estou expressando, entregando o que eu quero. Estou pensando... Opa! Opa, travou. Travou. Fala. Eu estou formatando o meu produto. Ou seja, eu estou criando ele já no formato. Para caber. É diferente... E isso pode acontecer. É diferente que eu não seja presa a isso. Eu não faça só isso. É diferente de eu partilhar com o mundo esse meu mundo interno. Eu diminuí a distância entre aquilo que eu posto e aquilo que eu vivo. Tem algo nessa menor distância que energiza. É como se fosse... Tem muita interesa. São atributos do post que estão para além da melhor imagem. Como se fosse o invisível do post. Isso. Além daquele texto e daquele texto. Isso. E se o texto e a imagem, então, corroboram com isso? Você entende? Por exemplo, mesmo que não seja seu. A imagem não é sua. Te tocou. Traz algo a si. Ou seja, você encontra lastro e significado dentro da sua história. Aquilo é verdadeiro. E você só conta ela. Só de contar, de narrar. E é claro. Se você tem outras ferramentas. Gosto de poesia. Então, você conta ela na forma de poesia. Você conta ela na forma... Cada um vai trazer a tinta que é. Entre o mundo interno e o mundo externo. O problema é que tem uma desconexão. A gente começou a criar fórmulas e fórmulas e fórmulas para agir na rede social. Pela melhor venda, pelo melhor lugar, pelo melhor desempenho. E o núcleo singular, depois de três anos, vem descobrindo que o melhor desempenho está na verdade. É uma coisa... É quase uma ciência. A gente tem testado. O melhor desempenho vem da verdade. Isso que você disse. Post feito inteiro de mim. Simples. Não tem nada rebuscado. Ele só é verdadeiro. Ele é direto. Ele chega no outro. O que a gente quer com o post? Chegar no outro. E muitas vezes é o menor esforço. Esforço também. Esforço no sentido de... Criação, você diz. De criação. Sim. De pensar. Não sei o que. Não. O vídeo já estava... Claro. O vídeo já estava pronto. Era a voz da Maria Betânia. Marô, pensa comigo uma coisa. Beija-flor, né? Todo mundo estudando... Eu não preciso ficar reinventando tudo isso. Todo mundo está estudando muito marketing. Todo mundo está estudando muitas formas de ir para... Minha maneira de ir para a rede e vender seu produto. Mas você imagina uma coisa. Quem consegue fazer tudo? Todos os vídeos, todos os posts, ainda fazer o serviço. Ainda vender o serviço. A gente criou uma série de tarefas para a gente e ainda com métricas. Não estou dizendo que não tem que ser organizado, não tem que ser planejado. Nada disso. Mas eu estou dizendo que a gente tem que encontrar um caminho onde isso é fluido. Se não, é muito esforço. Presta atenção. Quantas coisas as fórmulas te mandam produzir todos os dias, de todos os jeitos, de todas as redes, em todos os lugares. O núcleo, ele traz uma coisa dizendo, ok, se você tem disposição para ir fazendo postos em todos os lugares, tudo certo. Existem vários mecanismos. Eles são usáveis mesmo. São códigos de troca. Mas, ao invés de ficar querendo criar algo genial todo dia, criar algo verdadeiro todo dia. Tem uma diferença entre uma coisa aqui e outra que é o esforço. Criar algo genial todo dia demanda muito esforço. Criar algo verdadeiro, não. E, dentro da verdade, habita genialidades. Então, muitas vezes, postos verdadeiros chegam a genialidade por serem simples ou por serem complexos, geniais mesmo. Mas, a genialidade vai estar para o outro, para aquele que vai conectar. Ele vai achar genial ou não. Você não tem que querer maquiar ou forjar o sentimento que o outro vai ter diante do seu post. Você tem que entregar. Eu não tenho esse controle, né? Nessa era que a gente está vivendo sem controle. E, se você começa a querer controlar, você começa a formatar o post, ele começa a entrar numa forma que vai só distanciando daquilo que é real, do que você está querendo dizer. Então, claro, não estou dizendo que as técnicas não funcionam, que não tem... Existem várias coisas coerentes, né? Então, que você fazer um bom post, ser claro, ser direto, ser... Mas, mesmo assim, respeita seu jeito. Se o seu jeito é poético, seja poético. Se o seu jeito é... Então, a comunicação requer um quê de gentileza? Você querer ser claro para o outro. Não é você a coisa mais autêntica, excêntrica, onde eu não toco. É querer tocar o outro a partir da minha verdade. Não a partir do mais criativo ou do mais genial, do que mais vende, do que mais é certo, do que mais funciona. Tudo se simplifica. Aquilo que é verdadeiro acaba, na nossa experiência, que você pode ver, funcionando de maneira mais integral. Ele funciona mesmo. Ele toca, ele conversa, troca. Os postos têm mais interação, mais qualidade. As pessoas têm troca mais legítima. Você consegue avançar com essa audiência de maneira verdadeira. Essa conexão mais verdadeira, né? E nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que voltar para o essencial. Não tem outra opção. E a gente vai ter que ser verdadeiro em rede social. Pensa nisso. Antigamente, você podia ser superficial. Você podia ser superficial na rede. Só que hoje, a rede... Eu posso abrir e estar dentro da minha casa. Ela está dentro de casa. E se você não for falar com sentimento... Por exemplo, isso, o virtual. Me abrir para o virtual. Me abrir para uma conversa com uma amiga no mundo virtual e não achar que isso é frio. Encontrar a conexão. São pontos de encontro, Maru. A gente vai ter que trabalhar bastante para sustentar, encontrar novos, utilizar tudo. Porque é isso. O humano, a gente precisa desse relacionamento. E a rede social está deixando de ser aquilo que era antes. Perceba. Eu não sei você, mas não é mais o que era antes. Os usos. Então, a live virou outro recurso. As coisas começaram a ser utilizadas. A transformar. As ferramentas são usadas de outras maneiras. De outros jeitos. Então, parece que você está zapeando canais de tantas lives. Eu acho ótimo. Todo mundo tem direito a ter seu canal. Quem pode passar por essa live aqui, ir embora. Pode voltar para ela, pode ir embora. Que nem eu faço com o Netgear, com a Globo. Isso é... E eu também acho que a rede vai para um lugar que ainda não chegou. Que é como é que é a gente ocupando o mundo digital. Muita gente que não estava, passou a estar. Muitas coisas que não se faziam, passaram a existir. Reuniões que eram reuniões, viraram e-mails. A gente fica brincando, né? Coisas ficam... Aí é voltar para o essencial, né? O que precisa, o que é importante realmente. Isso. Como é que é que... O que é que é de verdade? Porque virou... Né? Não tem tanta distinção mais. Aprender a se encontrar, ter a mel, ter afeto, ter verdade. Ser humano no digital. No digital. Esse afetivo, ele continua. Isso. Porque a singularidade é uma coisa humana. Ela não tem nada a ver com a comunicação. É só que para se comunicar a partir dela, tem potência. Mas ela é um atributo humano. Você expressa ela sendo você. Sim. Eu não preciso de muito mais coisas. Não, você não precisa fazer nada. Esse é um dos das chaves. Você precisa fazer alguma coisa, produzir alguma coisa. Você está querendo parecer. Se você se organiza, é diferente de controlar. E você só é, só faz, só organiza do jeito que você gosta, com as coisas que você se interessa, com a visão que você tem. E partilha. Você vai perceber que a singularidade, ela é... Ela é chave para muita gente, né? Por exemplo. Maru, as coisas que você atravessou na sua vida. Os aprendizados que você desenvolveu. As ferramentas que você traz, conjugado tudo isso, podem ajudar muitas pessoas que também passam por esses mesmos nós, só que dentro do contexto delas. Sim. Então, a vida é para uma troca, né? Se eu chego, eu te entrego o que eu tenho. Você vem e me entrega o que eu tenho. Eu te ajudo a acessar, se liberar, ser mais autêntica. Cada um ponto, você me ajuda a encontrar a proximidade, a encontrar o outro, a perceber aonde que eu estou desconectada, aonde que eu estou negando o meu encontro, aonde que eu estou disposta ao encontro. E aí, cada um vai... Imagina um mundo onde todo mundo sabe o que faz, sabe fazer o que é e vai trocando. A gente fala muito, a gente fala muito, né, o tema dessas lives, sempre que é o que eu tenho trazido, é empatia, né? A coleção aqui, empatia, enfoque. Bandeira do coração. A bandeira, né? Então, essa capacidade também de colocar o nosso trabalho a serviço do mundo, do outro, né? Para o bem, para incluir a maior parte de todas as necessidades. Não é só o meu bem pessoal, individual, da minha família, mas é de todo mundo. E é o que a gente está vivendo, né? Hoje, todos temos que ser empáticos como uma determinação da Organização Mundial da Saúde, né? Sim, sim. É, porque isso é humano, né? É, é. A gente se afastou muito disso, né? Então, a nossa singularidade também é ser empático, faz parte do humano, né? Essa empatia nossa não é... Se você pensar que quando eu encontro aquilo que é único em mim, e me respeito, me acolho, eu me entendo, eu integro tudo, eu sou essa e sou essa, junto com essa, misturada com aquela, que teve aquela vida e respondeu desse jeito, eu incluo tudo. Eu consigo olhar para o outro e incluir. Eu consigo olhar para o outro e buscar o que tem de único nele. Até quando ele não está sendo único, eu consigo saber que ele está sofrendo de falta de ser único. Ele está sofrendo da dor de não poder ser ele mesmo. Porque você sabe que o outro tem um barogodó. Por exemplo, tem uma coisa muito legal que a singularidade traz, que talvez você também possa perceber na sua história pessoal, né? Que, Marô, concorrência é um sonho, uma fantasia, uma ilusão. Porque é tudo tão exclusivo, de um jeito tão particular, que podemos chegar ao mesmo destino, mas da mesma maneira, não. Não, né? Cada pessoa vai ter um caminho. Quando você sabe isso, mais isso vai acontecendo. Então, quando você se descobre singular, você explora essa singularidade, você expande nisso que é você, e mais único você fica. E aí, não é sobre melhor e pior. Então, por exemplo, o núcleo singular, ele tem um jeito de criar, de oferecer, de resolver a questão do posicionamento, de gerar um produto de posicionamento. Ele tem um jeito muito específico. Nem todo mundo, tem outras milhares de agências, né? Não, nem somos uma agência, somos uma postoria. Mas tem várias agências que criam posicionamento de outras maneiras. O cliente deles é deles do meu, meu. Por que isso? É diferente, né? Porque via autoconhecimento, a maneira que eu faço, é quem conjuga comigo os meus valores. Quem comigo, você entende, não tenho. É quem vai dar match, vai dar crush, vai ter. E ao mesmo tempo, quem estiver buscando os resultados da pesquisa, as fórmulas, o jeito, o mercado exatamente como ele é, uma ideia genial, pode ir pra lá. E tem gente talentosíssima fazendo a entrega muito bem feita. É outra proposta. Não é melhor nem pior. E as duas podem funcionar? Claro que podem. Tem várias pessoas que trouxeram o próprio caminho, várias pessoas que inclusive criaram as fórmulas porque elas testaram e a fórmula existiu. Você entende? Então são caminhos. Meu caminho é o que faço, né? É caminhar. É o mesmo traço, né? O meu caminho é o mesmo traço. E à medida que você vai se apropriando do seu, você vai realmente traçando o seu caminho com mais liberdade. Você para de seguir a boiada. Você te acompanha da boiada enquanto te interessa. Você pega aquilo que é útil pra sua caminhada e se libera de novo pra ir fazendo do seu jeito. Tem aí o menor esforço. E segurança, poder. E valor. Porque você entende que do jeito que eu faço, só eu faço. Então quem vem contratar a Marisca tem um lugar onde já agradece por ser a Marisca. E isso é muito legal. Eu agradeço a oportunidade de poder fazer o que eu gosto de fazer. Quantas pessoas sofrem do problema de não poderem fazer aquilo que elas gostam de fazer? Não é a tal dor do propósito? Não poder fazer aquilo que eu gosto? Então tem um lugar do mundo, da singularidade, que é você entender que você poder fazer aquilo que você gosta é muito importante pra você. Opa! Saiu! Ah! Problema de conexão com a Marisca. Vamos tentar chamar de novo aqui. Peraí. Adicionar. Oi? Voltou! Voltou! Isso muda o jeito... Vou recapitular. Você lembrar que você que faz o que você gosta de fazer é tão importante pra você que não é o cliente que tá te fazendo um favor de contratar. Você entende? É você que tá... Ele tá fazendo um favor. Você tá sendo beneficiado por essa oportunidade de fazer o que você gosta de novo. Essa troca, né? Tem uma troca, tem dinheiro, tem tudo envolvido. Tem toda a história. Mas o mais legal é Nossa, que bom! Vou ter a oportunidade de fazer o que eu gosto de novo. Porque ele veio buscar o que eu tenho pra dar. Sim. Então eu não tô com medo, não tô inseguro. Ah, o resultado será que ele vai gostar? É. É o que eu falo. Um dos outros posts também que deu resultado nessa semana foi o da fadiga da empatia, né? Que eu só falo a bandeira da empatia, uma maravilha da empatia. Mas peraí. Pode ser muito exaustivo. Quando eu saio do meu lugar e eu quero dar alguma coisa que eu não tenho pra dar, né? Quando eu não respeito o meu... Aqui, silêncio, por exemplo, é um artigo de luxo aqui em casa. Então eu falo muito de silêncio. É só eu sentar que vem um tocando, vem outro falando, vem outro pulando. Quer dizer, uma maravilha. Não temos problema de afeto, conexão aqui. Mas empatia sem limite não é empatia, né? Sem limite, né? Então, e aí ele fala... E aí muitas pessoas... Ele acaba sendo exaustivo porque parece que é um ganha-perde. Quanto mais eu ofereço, vai faltar pra mim. Mas não é. É ganha-ganha. Quanto mais eu ofereço, mais eu me nutro e me recarrego as energias, né? Pra conseguir oferecer mais. Isso. E ofereço mesmo. Porque quando eu vou fazer... Por exemplo, quando eu ofereço, eu fazendo, não sou eu cumprindo aquilo que eu queria fazer. Sim. E se você não fica feliz de fazer... Total, né? Mas o que você fizer, você vai ficar feliz. Isso vai te nutrir. E aí todas essas relações entram... Tem de mim uma disposição diferente. E isso gera fluxo, prosperidade, acordos, encontros, relaxamento. Então não tem concorrência. Esse é um ponto que é legal. Que é... Você sai da insegurança de atender o outro e vai se aprimorando na capacidade de ser você. Olhando pra tudo que é seu. E essa capacidade não é pra você enrijecer. É pra você ter instrumento pra trocar do outro a partir daquilo. Inclusive, não fazer concessões aonde você não pode. Então, por exemplo, pra você é importante o silêncio, dizer que é importante o silêncio é muito importante do que esperar o silêncio dos outros. Claro. Mas você precisa saber que pra você é importante o silêncio. Se você não os conhece, você tá só irritada porque tem barulho e não sabe porquê. E tá só chorando... E vou querer que a pessoa adivinhe, né? Ah, não, o problema é que as crianças, o meu marido, ninguém entende, ninguém percebe. Mas se eu não disser, né? Isso... Não vai estar vendo. Na expressão do mundo, saber quem eu sou, tira o que a gente chama de boi da linha, sabe? Quando chega um cliente que não era pra você. Esse problema de comunicação. Que não vai... Queria uma coisa, mas não soube se explicar. Você vendeu outra, não ficou feio. Não era, o trabalho não rende. Ou tá sempre pedindo por desconto, desconto, desconto. Não consegue valorizar. Você vai entendendo que tem algo estranho aqui. Tem uma clareza quando você se aprofunda nisso que é seu. E se enamora disso mesmo. Você entende? É muito legal isso. Você vai entendendo que... Nossa, isso aqui é muito gostoso fazer o que eu faço. Quanto mais eu vou entendendo o que é gostoso de fazer o que eu faço, eu quero oportunidade pra fazer o que eu faço. E aí eu tô aberta. É. E aí eu tô aberta e atraindo as pessoas. Eu tô querendo oportunidades pra entregar pra elas. Tô querendo o movimento de oferta, de partilha. Sim. Não de retirada. De escassez. Não tem competição. É. Não de escassez. É. E nesse lugar habita um limite saudável. Você, sabendo quem é, você diz, olha, esse produto que você tá buscando não é o que eu posso oferecer. Isso acontece muito. Às vezes as pessoas vêm pra um outro singular buscando coisas. Às vezes até elas seguem com a gente porque gostaram da oferta, mas elas vieram buscando outras coisas. E a gente tem que dizer nesse primeiro encontro, ter a capacidade de trocar e falar, olha, isso que você tá buscando, do jeito que você quer, não sou eu que posso te oferecer. Eu faço comunicação, mas é de outra via. Se você quer assim, melhor pra você procurar e tem outras pessoas pra indicar, tem colegas, tem amigos, tem, enfim. Mas você ter clareza pra dizer o não, você abre tempo, energia, disposição, pra ter o cliente que quer você de verdade. Sim. Eu digo não querendo dizer não. Não é não pra mim, sim, sim, pro outro e não pra mim, né? Não pra mim. E essa questão da diversidade. A Adriana traz aqui, né? Que os indígenas brasileiros são mestres em empatia. Como é que a gente pode também valorizar essa diversidade no momento que a gente tá hoje aqui? E aí a gente falar que o Brasil não valoriza é muito geral também. Tem espaço pra ser quem eu sou, pra incluir essa diversidade. E tem muito espaço também na contramão, né? Tem muitas forças aí. Que a gente precisa incluir a diversidade na gente, primeiro. Então o valor deu pra mim mesmo, do índio pra ele mesmo, e óbvio, nosso paro, do brasileiro por ele mesmo, da raiz, da gente, da história. Esse valor vai fazendo a gente se erguer na nossa bandeira e exigir o valor do outro. O outro singular, isso se relaciona também até com o valor financeiro, Marô. Porque eu conhecer o meu valor me permite cobrar valor. Eu não conhecer o meu valor, eu preciso que o outro me dê. À medida que a gente vai se unindo, as minorias, a diversidade, elas vão falando, pera, tem valor, pera. Ao invés de só... Porque a gente tá dizendo, olha, você me desvaloriza. Né? A gente tá dizendo socialmente, olha, a diversidade desvaloriza. Ela é desvalorizada em relação à massa, aquilo que é, aceito e coloco. Mas aí eu preciso parar de tentar me encaixar também. Eu preciso me valorizar diversa, diferente e assumir minha diversidade, assumir minha faceta. Quando você entende que você é único, você respeita o outro como único também. Sabe? Quando você se respeita, você se percebe, você percebe o outro também. Esse é o lugar da empatia. Primeiro é consigo, não tem como você fazer empatia com o outro sem primeiro... E aí toda essa onda vai dos haters, dessa raiva que a gente vê também na internet, muitas vezes nos posts, né? Nos comentários e tal. Vem de um lugar de uma falta de autoconhecimento total, de uma falta de olhar pra dentro, né? Eu acho, eu acredito. Sai fazendo tudo sem nenhum limite, daí esse é que é o problema. Eu acredito. Tem uma coisa que é assim, né? A gente tá vendo o quanto que maturidade emocional virou um artigo de luxo. Impressionante. Inteligência, maturidade emocional. Então a rede social, ela não faz nada. Ela só expõe. E aí expõe muitos de nós que estamos com cheio de energia. O ódio é cheio de energia, de raiva é cheio de energia. A energia da raiva, a energia da raiva. É uma energia ativa. Então ela vai e escreve. Muitas vezes a energia é mais passiva, a gente não comenta. Você entende? Tem uma coisa da rede social que ela é aberta. É um campo. Você ainda tá disposto a trocar. Claro, eu não tenho nenhum problema de você apagar o post, de você apagar o comentário, de não trocar. Cada um tem seu protocolo de como trataria uma agressão. Porque é uma agressão mesmo que hoje virtual. Qual a diferença entre o virtual e o físico agora e que o mundo vai... É esse, né? Eu sinto que o hater vem da nossa... Maru, falta de maturidade emocional pra lidar com a diversidade. Pra lidar com esses pontos de encontro diversos que a gente vive, né? Então é fruto dessa ignorância, desse lugar meio insano e infantil que a gente quer que o outro seja um espelho da... Atenda aos nossos desejos, né? Faça aquilo que eu aprovo ou não aprovo. Temos uma verdade única, né? Todo mundo tem que concordar. A gente pode discordar sem brigar. Pode discordar e não se perder. Se você tem isso, que é essa singularidade, essa informação sobre você mesmo, você consegue se colocar no centro. Você consegue tomar decisões aonde você habita a diferença. Você troca com os diferentes sem perder poder. Sem se sentir menor ou se comparando. Esse é você e ele é ele. Então, você entende? Tem uma coisa e junto tem maneiras. Inclusive, você se abre pra criatividade. Porque relacionamento é uma criatividade. Você precisa estar disponível, ciente do que você tem de recurso pra poder dançar a dança com o outro. Porque ninguém tem controle. Relacionamento é uma coisa que tira a gente do controle, né? É verdade. Interagir com o outro tira a gente do controle. Fazer um post tira a gente do controle. Você vai no palco, manda uma mensagem e aí o microfone tá aberto. Se não quiser comentar, comente. E aí você vai ter que lidar com aquilo que reverberou. Você vai ter que lidar com o outro. Aí estamos aí, né? Nós todos, entre o mundo da internet. A internet revela muito isso, né? Tanto coisas lindas e maravilhosas, quanto as expressões mais raivosas e emocionalmente maturas que todo mundo tem, né? Vamos lá. Todo mundo é. A turma que vai ativamente, vamos dizer, que não consegue se conter ou se alinhar a uma prática básica de bem cuidado. De trocas que a gente amadurece emocionalmente pra trocar nessa diversidade. Pra poder sustentar o ponto de encontro. Eu te devolvo. Isso não é complexo? Sustentar o ponto de encontro. É sustentar. É verdade. Imagina. E qual o limite também? A gente fala, não, agora eu não quero encontrar ninguém. Eu tô vivendo, né? Isso. Não, até isso é um encontro, sabia? Se você vai e diz. Não quero encontrar ninguém. Eu estou avisando, ó. É comigo. Sim. Eu não tô negando que não tem encontro. Eu tô me posicionando. Não quero encontrar. Eu tô inteira. Tô respeitando o meu... Eu tenho respeito. Quando eu nego o encontro, finge que não encontro. Aí o outro não sabe. Eu também não sei. Fica toda aquela conclusão. É uma information. É. Assim como essa crise tá revelando muito as nossas feridas. Estão muito expostas, né? De todos os problemas aí que a gente vive que veio. Esse vírus parece que trouxe um holofote, né? Em todas as feridas. As minhas, sim. Sim. Em todas, né? E também essa coisa de... Ele não vai te... Quem já era... Então tem uma esperança. Não. A gente pode se transformar. Agora a gente vai voltar pro essencial. A gente vai descobrir a nossa singularidade e tal. Mas tem também uma... Uma realidade. Vai um realismo mesmo. De falar, olha. A gente já não tava tanto nesse caminho. Então não vai ser de uma hora pra outra a mudança, né? Ela tem que ser construída também. Tem que ser vivida. Quantas e quantas vidas vão se perder nesse caminho, né? Eu acho, Maru, que voltando ao início da live, a encontrar a singularidade no mundo de hoje faz a gente poder criar um mundo diferente. Se você lembrar o que a gente tá chamando de mundo velho, tema do momento nos últimos três anos era propósito, falta de significado no trabalho. Então era um mundo que já não atendia muito de nós. A gente falou, eu faço isso por mim. Depois que eu fui percebendo que quando a quarentena chegou, tem muitas coisas horrorosas acontecendo. Mas assim, dizer que eu quero voltar à vida como era antes, eu não sei se ela também tava funcionando pra gente dizer que era o normal. Não dá. Só da gente ter essa percepção, dá pra imaginar que se você encontra um ponto mais autêntico dentro de você agora, você tá potencialmente diante da oportunidade de criar um novo mundo pra você mesmo. E por consequência, pra quem tá ao seu redor. E por consequência, pra cidade. Por consequência, mas assim, o coletivo é um monte de indivíduo. Como é que o coletivo vai mudar? Se os indivíduos estiverem inteiros e se alinhando cada um na sua identidade exclusiva, né? Cada um no seu poder, no seu jeito de conforto, no seu lugar de potência, é isso que eu quero dizer. E aí, se eu tava num lugar de antes que não me agradava, agora eu tô diante de uma oportunidade. Quando tudo cai e desmorona, a gente também tá diante de uma oportunidade. Então, eu acho que o mundo que tava não tava bem sucedido, vamos dizer que era um mundo bom. E acho que não estávamos nesse caminho. Então, o que tá acontecendo agora é um desmoronado caminho. A gente tá tendo que reaprender. E acho isso potencialmente muito criativo. A crise traz pra gente muito potencial de transformação. Então, encontrar aquilo que é seu, encontrar seu lugar de conforto, sua expressão autêntica. Parece um monte de palavra bonita. Mas depois que você passou pelo processo, você entende o que eu tô dizendo. É verdade, né? É, encontrar a sociedade, encaixa, fala, pai, ufa, que bom. Só posso ser eu. Nesse momento, com menos recursos possíveis, recursos externos, eu falava muito com isso. A gente tem aqui os nossos recursos internos. Então, aqui um vai ajudar o outro, que o Gabriel sabe, ele vai ajudar o outro Lucas. O Lucas vai ajudar o Adonio. E esse recurso interno, movido pra fora, cria coisas fora. Sim. Por que que eu acho que o mundo, né? Como é que eu vou gerar outro mundo aqui? O mundo vai ser diferente. Como o mundo seria diferente se eu não criar o meu mundo de eu, Maris, com o meu mundo diferente? Começando aqui pela minha casa. Não tem por onde outro lugar pra começar. Isso. Começando, se o mundo não me deixa ser eu, tenho eu que cuidar de ser eu. Se o mundo não me deixa trabalhar no que eu amo, tenho eu que cuidar de ir em direção ao trabalho que eu amo. Eu preciso descobrir que trabalho eu amo. Se eu nem sei o que trabalho eu amo, o que eu gosto de fazer, pra eu estar no meu lugar de melhor conforto, é o lugar de talento, eu preciso conhecer que lugar é esse. Então, se eu tô num lugar onde nada, tudo isso tá ruindo, tá bagunçado, tá fora, não tá garantido, tá inseguro, eu tô diante da oportunidade de criar um novo. Sabe quando o lego desmorona? Tá com as peças todas de novo, disponíveis. Que lego você quer construir? Agora vai. A gente pode correr pro mundo velho. Se eu esperar outro carro igual, buscar outra coisa igual, a gente tá suscetível a isso. Esse mundo velho, como vai existir? Como vai existir o mundo velho agora? A gente não tem ideia dos próximos, bom, meses, é óbvio, ano, talvez, anos, não sabemos. Estamos na mão da sabedoria da incerteza. Saber quem você é nesse lugar é a única coisa. Você entende que é muito louco? Tem uma sabedoria na incerteza. Tem, né? Tem uma sabedoria na incerteza. Quem faz grandes saltos, sabe? Que tá entre saltos, eu digo assim, quem se aventura, quem usa o corpo, sabe que tá no relaxamento, na entrega. Do que no controle. Então, a incerteza faz você soltar seu sistema e confiar. Tem um lugar que é de você estar disposto a receber o que que chega a cada momento e responder ao que que chega a cada momento. Não querer prever o caminho, porque não sabe. A sabedoria é de não saber. Como é que você se move no mundo? Não sabendo como é fora, mas sabendo bastante como é dentro. Ou seja, como se compor neste novo fora. O fora vai mudar o tempo inteiro. E se dentro você tá firme, se tem algo que você segura, algo que você se identifica, um lugar de conforto, se você sabe como colaborar, como participar. Se o mundo te convocar agora, Marô, estamos em emergência, como você pode ajudar? Você sabe responder. Vai, Deus fala. Sim. Você sabe falar. Opa, eu? Eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar aqui. Isso causa um calma. Estou no mundo com coisas que o mundo precisa e eu preciso do mundo. Olha que maravilha. Pronto. Tá tudo garantido. E essas conexões incríveis, né? Sério, eu tô me conectando com o grupo da quarta série. Quarta série, né? Do primário, lá atrás. Muito legal, né? A gente criou um grupo de amigos e assim, parece que aquela infância, você falou, né, dessa criança, parece que aquela criança, a essência dessas pessoas, o grupo pequeno de 10 pessoas, tá conservada. A gente olha pra pessoa, ela tá diferente, claro, né? Passou 30 anos, mas eu vejo a criança da quarta série. A parte boa, a espontânea, a alegria, o jeitão, aquele jeitão que a criatura tinha desde a quarta série, tá aqui. Sim. É muito legal quando a gente consegue ver, porque o autoconhecimento, de certa maneira, foi muito, foi muito não, mas faz parte, é necessário, é fundamental você estudar as suas feridas da infância. Então, tal da criança ferida. Mas o núcleo singular fala, beleza, olha pra tudo isso, conhece tudo isso, porque isso é muito importante você conhecer. Mas, aqui, no trabalho, na proposta de cá, nesse lugar, no estudo das potências, é a criança que se salvou. A criança criativa. A criança criativa, a bendita, a criança que deu o jeito dela e que virou o adulto que é hoje. E que acompanha até hoje. Se você prestar atenção, esse jeito espontâneo, que é quase infantil, mas infantil pela pureza, pela leveza, pelo engajamento, pelo... Ele tá aqui quando você tá fazendo uma entrega com o cliente conectada. A Marô pequena, que fazia as coisas na escola, a Marô, ela tá aqui engajada no projeto. É ela ainda também, é a mesma sensação interna, digo. A gente é visitada pelo mesmo mundo interno de quando a gente era criança e fazia as coisas muito legais. Sim. Quando a gente se engaja, né? Deixar elas em trabalhar. Deixar esse entusiasmo, espontaneidade infantil. Foi bacana. Um dos primeiros, foi lá no dia... Em abril, começo de abril. Não foi o primeiro, né? A gente tá desde o dia 16 de março aqui. Mas que a gente se reuniu, vários facilitadores, né? Toda a turma dos facilitadores. E aí um dos meninos, o colega meu falou, não, o nosso trabalho tá completamente parado, né? Proibido nesse momento, que é juntar muita gente no mesmo espaço e facilitar uma conversa, um diálogo. Claro, né? Minha amiga artista, música, vários falaram isso. Não, tudo que a gente não pode fazer é show, tá? E por outro lado também, quanta coisa que a gente pode fazer, né? Fora dessa forma, né? Fora dessa forma do... E dar uma tristeza muito grande. Não é pra jogar a ferida pra baixo do tapete. Tem que olhar mesmo, né? Porque a gente ouve, vai a live do Nando Reis, ele lá sozinho na casa dele. Nossa, e o show, né? Eu já lembro do show que a energia é totalmente diferente. Mas ainda tem ali a música, ainda tem a pessoa, ainda tem ele, ainda tem a arte. Mas essa mudança na forma, né? Talvez essa incerteza traga... A gente tem que estar disposto, né? Não tem muito jeito. A flexibilidade. Uma outra, a Adriana que fala que ela falou que aprendeu quando ela foi dar aula pros Chikuna, desde faz tempo, quando a gente se conheceu, essa era uma das primeiras histórias que ela falava o... Eles sabem o que é flexível. Quando ela tentava explicar o que é flexível, ela falou, não, é como a árvore, né? Vai e volta, vai e volta. E essa flexibilidade, como ela é essencial agora, né? Totalmente. É o tal da criatividade. É. É o tal de estar no seu estado que cria soluções, não fica fixado em determinada coisa. Claro que tem um luto, né? O Núcleo Singular também trabalhou... Sim. Teve a alegria de participar de um projeto somado ao infinito, que é do tom de trabalhar a morte, a finitude, a impermanência. E tem algo disso. A gente vive até literalmente. Muitas mortes, né? Muitas. As imagens do cemitério. Eu tô vendo muito o Jornal da Cultura. Só uma vez por dia, eu falei, não, eu já não vou ver mais porque tá demais, assim. São muitos níveis do luto, assim. Então tem muitas coisas que funcionavam de jeito que não vão funcionar por um tempo. Então eu sinto, assim, que tem um pesar. Mas ao mesmo tempo, de novo, olhando praquilo que projeta a gente pra frente, praquilo que faz a gente avançar, e não... Você pode olhar praquilo que você tá perdendo. É. Você pode olhar praquilo que você tem pra criar algo que te atenda. Uma vez que aquilo que você tá perdendo não te atende mais agora. Não tem mais. Não tá disponível. Não adianta muito eu ficar... O que eu preciso é usar os meus recursos pra criar uma outra oportunidade, criar uma outra experiência. E pode ser que ela nunca alcance a mesma coisa? Pode ser, mas também a gente tá criando esse mundo. Isso pode mudar de lugar. Isso pode... A gente realmente não sabe. Mas a gente tem que estar disponível pra poder criar, né? Pra ir inventando, desenhar aquilo que a gente quer. Então, não tenha dúvida. Você imagina quantas coisas estão acontecendo digitais hoje que eram inimagináveis. Incríveis, né? O Antônio, hoje, com seis anos, ele fazendo reunião com os amigos. Foi a melhor reunião que eu participei, porque cada um fala uma coisa, aí ele deixa o celular lá parado, vai buscar o brinquedo, vai buscar o jogo pra mostrar tudo ele quer mostrar. Mas é isso, né? E quantos amigos que ele construiu, lá os amigos imaginários, porque ele tá com saudade dos amigos, ele vai fazendo, vai criando. Essa criatividade da criança mesmo. Porque a gente tá lidando com um monte de desconforto. É muito desconfortável tudo o que a gente tá vivendo. Muito. E ele chora muito. Tem dias que ele chora, chora, e acorda chorando e vai, tá? É muito desconfortável. Tem que passar. E aí ele chora. Ontem a gente falava com a psicóloga Janaína, a gente falava dessa dança das emoções, né? A emoção vem, você tem que sentir. Quanto menos eu sinto, pior vai ser. Mais eu vou ficar com ela guardada. E eles fazem muito bem isso, né? Chora, briga, depois... Fica feliz de novo, pula. Ai, que a gente perdeu essa habilidade deles, né? Essa é a história. Perdemos, sim. Essa habilidade de navegar entre as emoções e poder não perder seu eixo. Se autorizar a balançar, né? Que marô do céu. A gente vive um tempo sem precedentes, né? Então, só pode... Agora, o que espera-se... O que a gente... Eu sinto, né? Assim, que a gente deu o nosso melhor pra suportar. Se a gente quer ter o melhor resultado, a gente vai ter que dar o nosso melhor. E cada um na sua vida, no seu entorno. E o nosso melhor mesmo. Indo em direção ao mundo que você quer ter. E se você não sabe que mundo você quer ter, é bom perguntar, pesquisar dentro de você o que você quer viver. Porque tem muitas informações importantes acontecendo ao mesmo tempo. Desconfortos, finitudes, fim de ciclo, limitações, contenções. Ao mesmo tempo, encontros incríveis, manifestações de união, de integração, de criatividade, soluções que estão saindo da cartola. Porque a gente está sendo... Tem uma atriz, né? Tem uma fricção provocando... Tem uma urgência, né? Tem urgência, tem um pedido, né? Tem um pedido forte. Parece que a gente é muito nervoso, né? Que Deus, que precisa de uma pandemia. Precisava ser assim, né? Algo que colocasse a gente nesse lugar de vulnerabilidade e nesse lugar de desconstrução pra gente poder levantar com mais humanidade e criatividade, espontaneidade. Porque é algo que poderia... Uma pandemia pode nos deixar mais humanos, porque a gente lembra que a gente tem fim, né? Que a gente não é invencível, não é imortal, não é diferente da natureza. A gente pode morrer como qualquer outra coisa que está viva. E da nossa capacidade de inventar, de criar, de colaborar, de viver as adversidades a partir da criatividade. Atravessar as adversidades a partir da sua potência. Não do seu medo, não só, né? Mas com tudo isso, usa seus instrumentos, usa seus ferramentas. Vamos embora pro jogo. Entra nesse jogo e joga o jogo que você quer jogar. Isso é da singularidade, entende? Marô, vai pra vida. Marisca, vai pra vida. O que você tem, Marisca? Eu vejo isso. Marô, como você traz? Eu trago isso. Quem mais traz? Esse é o mundo que o Núcleo Singular está trabalhando pra construir, entende? Pra todo mundo possa ser o mais ele possível e criar trabalhos mais exclusivos, porque o mundo precisa disso. A gente precisa estar se apoiando e se transformando um no outro. Um ajudando o outro. Eu falava dessa... Precisa dessa inteligência coletiva, né? De cada um, dessa soma aí das inteligências pra esse novo que ninguém sabe, né? E que a gente, ninguém, não é o experto, o especialista que sabe, mas essa... É, ninguém sabe, né? Isso é outra coisa curiosa, né? A gente tá diante de uma situação de especialista norteia, nossos estudos, nosso conhecimento norteia, mas saber, saber, saber mesmo, ninguém sabe. Isso é muito... É, isso lembra a gente do tamanho da gente. Lembra a gente... Ixi, travou, do elementar, lembra a gente... Opa, voltou. Do essencial, de novo. Do essencial, não tem como prever, né? Tem milhares, tem os dados, tem os achegos, todo mundo trabalhando, né? Mas eu gosto muito do Jornal da Cultura, o diretor do Hospital das Clínicas, ele fala, eu não tenho previsão, né? A gente tem aí essa... Não dá pra dizer ao certo, né? É, não somos... Quando que a gente vai chegar lá no pico da curva, não dá. A gente tem esse retrato aqui, dia a dia, e tem ali a nossa escolha de cidadania, ele falava muito isso, né? O que que a gente tem de diferente do vírus? Onde é que tá a nossa inteligência? Isso. Onde que eu venho? 1,58. Apareceu aqui o 1,54 do Instagram, que vai... Daqui a pouco ele cai, a gente... No minuto final, Mariska, quero te agradecer muito, muito, muito. Obrigada a você, querida. Ah, foi ótimo, dá pra gente trazer muita luz aí pra esse momento, né? Eu acho que com a criatividade, com o essencial, com a singularidade. E... Eu que te agradeço. Todo mundo que participou. Eu que agradeço, eu que agradeço. Sempre que quiser bater um papo, eu fico brincando, porque agora os papos são públicos. A gente sempre conversa publicamente. E chega perto quem quiser chegar, escuta o papo quem quiser, escreve quem quiser, a gente troca como... Então, foi ótimo bater papo na sua janela, eu na minha. Ótimo. Até a próxima. Muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada. Foi uma delícia. Muito obrigada. Fica salva aqui a live no Instagram, né? Até amanhã. E depois vai pro canal do YouTube Marocamargo também, com outros... Ótimo. Tem cientista, tem artista, tem professora, tem jornalista. Todo mundo, eu vi. Tem uma galera. Tem todo mundo. Muito legal. No ponto de encontro. Muito legal. Faz sentido ter uma galera. Vários olhares. Tem fotógrafa, tem amiga de infância. Isso. Como não? É isso. Todo mundo é importante nesse momento, né? Isso é essencial, né? E a empatia nos une, claro, né? Sim. Beijo, querida. Um beijo, querida. Cuida. Fica bem aí. Até mais. Tchau.